O cantor e compositor tinha 50 anos, era separado e deixa três filhos. Ele se firmou como um dos principais nomes da música mineira com nove discos, entre registros ao vivo e em estúdio. Vanderli tinha 19 anos de carreira. Vanderli se sentiu mal na tarde dessa quinta-feira, quando fazia hidroginástica e foi levado para o Hospital Madre Tereza, em Belo Horizonte, onde foi constatado um aneurisma no coração. Ele foi operado durante a noite e internado na UTI do hospital, mas ainda durante a noite teve 11 paradas cardíacas e não resistiu. De acordo com a nota divulgada pelo hospital, Vanderli morreu às 8 horas da manhã desta sexta-feira, dia 5. Eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair.